Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham através dos nossos meios de comunicação, quero cumprimentar também os jornalistas aqui na casa, a todos os servidores, a todos que nos acompanham na galeria desta casa e também a população de modo geral. Senhor presidente, tem alguns assuntos, não sei se o tempo vai ser permitível, mas quero colocar em destaque aqui, gostaria muito de ter tempo para poder discorrer sobre algumas conquistas da região leste e norte, também falar um pouco da reunião que nós tivemos com o senhor prefeito Clodoaldo Gazeta na última quinta-feira no meu escritório parlamentar na Vila São Paulo, também das demandas apresentadas ao senhor prefeito nessa ocasião. Também gostaria, também se tivesse tempo, de falar sobre a lista dos maiores devedores do município de Bauru e também, inicialmente, aqui a minha fala, iniciar, agradecer a Deus a esta cidade por ter me acolhido há 35 anos, como bem todos vocês sabem da minha história, não sou um filho nascido dessa cidade, mas hoje estou realmente convicto do que realmente Bauru precisa, porque hoje ela, de fato, é a minha cidade que eu escolhi, que Deus trouxe realmente para mim viver aqui, criar minha família e com isso sou muito grato. E se falando de gratidão, alguns que me antecederam, não é fácil não, senhoras e senhores. Não é fácil não. Por quê? Nem tudo está a mil maravilhas, mas nem tudo também está da forma com que alguns vêem as circunstâncias hoje em dia. Administrar, assumir compromissos, dar a cara, a tapa. Morar numa cidade com Bauru, um povo acolhedor, um povo solidário, um povo franco, fraterno, um povo que agrega, estimula, incentiva. Eu falo isso porque eu vivo isso. E por isso eu tenho falado aqui na tribuna, eu falo o que eu vivo, o que eu sei, o que eu vejo. Tem coisas que a gente ouve, tem coisas que a gente não vê e chegam para a gente. Porque, na verdade, o que nós vivemos é a arte, a eficiência de fazer a boa política. A boa política não quer dizer que todos que dizem que fazem a boa política, que fazem a boa política, porque não fazem. Existe deficiência, existe. E eu falo isso pegando da região que eu moro. Olha a região norte, antes do vereador Natalino, da gestão Rodrigo Agostinho. É uma batalha, é um fardo árduo, mas eu tenho certeza que quem acompanha, quem percebe, a gente está disposto com que a nossa cidade, nos quatro cantos, não somente de uma determinada região, nos quatro cantos dela melhorem. Agora, para isso não é fácil. E quem disse que seria fácil? Por isso que, de qualquer maneira, eu sempre digo com muita cautela, palavras que soltam, não voltam vazia. Eu sempre, de uma maneira calorosa aqui com os demais colegas, desde o primeiro mandato, e o meu carinho estende aqui a todos os colegas vereadores, a política é a âncora da compressividade. Que aquele que representa, que não tem esse enigma, na verdade, eu creio que ele vai ter problema. que precisamos ter um pouquinho dessa compressividade para com o outro. Porque, na maioria das vezes, todos aqui, que for apresentar, têm demandas das suas mais variadas regiões e moradores que atendem. Porque nós atendemos gente e pessoas que têm problemas, dos mais variados, das mais significantes, mas que precisam de uma situação resolver imediatamente. Pegando a região, norte, leste, região, quando eu entrei, tinha uma única unidade de saúde. Hoje tem três, nós estamos trabalhando para ir para a quarta, para quatro postos de saúde. Quando eu entrei, tinha três creches, hoje tem cinco, tem mais uma para ser entregue, agora do início do ano. Quando eu entrei, senhoras e senhores, 95% das ruas era terra da região. Hoje, praticamente, falta em torno de 12% para a gente sanar 100% o asfaltamento dessas vias realmente de terra dessa região, leste e norte. Quando eu entrei, tinha uma via que foi um dos meus maiores desafios do que eu iniciei aqui nesta casa e, se for realmente levantar, o senhor vai ver, nós tínhamos uma via pública que dá acesso ao tão sonhado aeroporto internacional de carga que é o Moço Tobias. Era uma via que ceifava vidas todo dia. Senhores lembram, mas foi um desafio para mim e para esta cidade, juntamente com aqueles que contribuíram. E hoje está lá uma rodovia duplicada. Não ficou da forma que talvez a cidade mereceria. Que, infelizmente, infelizmente, vou dizer aqui uma verdade. Depois que surgiu o doutor Google, tem alguns técnicos que não têm o prazer de tirar a bunda da cadeira e ir lá realmente no local, fazer realmente a vistoria para ver realmente o que dá para fazer de melhor e o projeto ficar de uma forma realmente qualificada para que realmente atenda bem a população daquilo que realmente ela vai precisar. Infelizmente. Mas resolveu. Depois da duplicação dessa rodovia, resolveu. E nós realmente continuamos vendo, acompanhando, assistindo. Eu tenho famílias naquela região ali que até hoje chora a morte do seu ente querido, do seu filho, do seu marido, servidores públicos que faleceram. Então, por isso que a luta é travada. A luta é árdua. E aos poucos a gente vai vendo quem é quem. Quem tem de fato, tem compromisso e quem de fato está envolvido. Porque uma coisa está envolvida, outra coisa está comprometida. Por isso que nós, de uma certa maneira, eu tenho certeza que o objetivo dessa casa é transformar a nossa cidade na melhor cidade do interior do Estado, na melhor cidade do nosso país, na melhor cidade do nosso mundo, porque é aqui que nós vivemos. Nós não estamos aqui simplesmente para atender os amigos do rei e para a população banana. Não. Agora, precisamos respeitar. Eu tenho procurado realmente seguir esse script aqui na íntegra. E eu tenho certeza que os nobres colegas, daquilo que realmente a gente percebe, a correria, a batalha, é uma grande cidade. E para estar apresentando e representando uma grande cidade, tem que pensar grande. Não dá para pensar pequeno, não. Nós temos que aprender, de uma certa maneira, é administrar a cidade com todos. Poder emana do povo e é para o povo. Se o poder for só para beneficiar alguma classe ou uma certa camada, de que adianta nós dizermos realmente que nós estamos na direção certa. Mas eu vejo que Bauru tem muito desafio a ser sanado. Nós precisamos continuar, eu creio que nessa atuada. Eu digo sempre que nem tudo que eu quero eu posso, mas daquilo que é possível, na minha qualidade representante, do qual essa cidade tem me acolhido, do qual realmente as pessoas que nos conhecem sabem da nossa idoneidade. Eu digo claramente os meus impostos, taquites. Quem deva, que tem que se preocupar sim. Se deve, paga. Que nós temos realmente alguns caloteiros em Bauru, temos. Por que que realmente não abram a discussão sobre isso? Vamos pagar o que deve, para cada vez mais realmente a cidade seja aquela cidade que nós realmente almejamos. Só basta dizer, tem que provar, tem que provar. Essa é a política contemporânea do dia de hoje. Fosse o tempo que chegava um político em uma determinada região da cidade ou da cidade, no meio de comunicação, que falasse uma série de coisas, que a população ficava na expectativa e ficava naquela crença. Olha, vamos esperar, sentado. Enquanto não chegar esse benefício aqui, nós vamos esperar. E daí? Não dá. Por isso que eu vejo que, de qualquer maneira, nós precisamos, né, se atentar. Acho que boca que fala, tem realmente que ter ouvido para ouvir depois. Nós estamos tentando realmente fazer o melhor. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade e desejo a todos, senhor presidente, uma ótima sessão. Que Deus abençoe. §§ Obrigado.